Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Nesse vídeo do curso básico do FreeCAD 3D, nós vamos trabalhar com concordâncias de raios utilizando as linhas auxiliares. O nosso arquivo já está aberto aqui, vou escolher fazer um sketch no plano XY e aqui nós vamos fazer quatro linhas auxiliares, lembrando que a gente tem que vir aqui em cima e ativar a barra de ferramentas para linhas auxiliares. Então eu vou escolher aqui, quatro linhas auxiliares verticais que nós vamos utilizar para poder fazer como referência para a concordância dos arcos. Então aqui eu criei essas quatro linhas. Agora eu vou criar, voltar aqui primeiro para a condição normal das linhas vou escolher aqui pontos de centro e extremidades vou fazer um arco deste lado vou fazer um outro arco aqui deste lado e vou pegar esses dois pontos do primeiro arco junto com esse ponto vou levar até essa linha auxiliar prendê-los ali mesma coisa eu vou fazer para esse arco vou selecionar os três pontos pegar essa linha e prender também na linha auxiliar esses arcos eles vão ser iguais vou marcar a condição de igualdade vou escolher aqui um raio de 35 milímetros não tem problema que eles ficaram maiores é só você vir e esticar as linhas auxiliares que aí você consegue manter a direção para poder verificar como que é o deslocamento delas em relação a esses arcos vou pegar este ponto vou prender no eixo horizontal mesma coisa eu vou fazer aqui este ponto apesar que essa linha ainda está curta vou levar essa linha lá para cima essa linha aqui está presa eu vou tirar essa restrição que é uma restrição que ele prendeu ali vou arrastar essa linha lá para cima vou pegar este ponto aqui e também prender na linha horizontal agora eu vou pegar estas duas linhas e vou marcar a distância de 115 além disso eu vou pegar este ponto em relação a este ponto com a linha vertical vou criar uma simetria então o deslocamento aqui ele já prendeu a linha em relação à origem e nós já temos aqui uma parte do nosso esboço montado vou agora construir dois arcos onde eu vou utilizar estas linhas para poder prender estes arcos então eu venho aqui criar o arco eu vou pegar este arco ele vai estar preso aqui na origem então eu vou criar aqui já prendendo na linha se por acaso não prender a gente vai fazer esta fixação aí mesma coisa nós vamos fazer aqui vou pegar este arco vou prender aqui e também prender aqui então está feito aí a fixação dos arcos estes arcos aqui também vão ser iguais e eles vão valer 50 milímetros então não tem problema que ele fique um pouco deslocado aqui porque depois a gente vai acertar esta distância agora eu vou fazer quatro arcos só que estes arcos agora eles vão ser feitos pelos pontos de extremidade e ponto de borda então a seleção é um pouco diferente vou pegar este ponto o segundo ponto vai estar preso a este arco e vou desenhar aqui um raio mesma coisa eu vou fazer aqui em todos eles pego o primeiro ponto o segundo ponto e desloco ali para poder obter um raio a mesma coisa aqui primeiro ponto segundo ponto vamos deslocar aqui obter outro raio e a mesma coisa aqui este ponto também está preso aqui agora nós vamos marcar os quatro raios como iguais e estes raios eles vão ter 55 milímetros então aqui observa que nós temos nove graus de liberdade desses nove graus de liberdade quatro graus de liberdade são das linhas auxiliares então se você clicar aqui você vai ver que tem quatro graus de liberdade apenas das linhas auxiliares e está faltando ainda uma restrição aqui embaixo nós restringimos este raio aqui pela igualdade aqui em cima porém se a gente pegar mexer com este ponto observa que ele desloca por que ele vai deslocar? porque ele não coloquei nenhuma restrição aqui com relação a tangência a mesma coisa acontece aqui em cima ou do lado de cá então o que você precisa fazer? você vai precisar travar isto daqui como é que você vai travar? você seleciona um primeiro arco seleciona o segundo arco e você vem aqui na restrição de tangência ele vai informar para você que a tangência foi criada e retirou a coincidência quando você vir mexer aqui observa que ele não desloca mais nenhum deles ou melhor só este daqui que está deslocando ainda e este daqui está preso vou fazer a mesma coisa aqui vou pegar estes dois pontos ou estes dois essas duas linhas e vou colocar também uma restrição de tangência aqui não se movimenta mais aqui também já não se movimentava e nós temos aí a nossa criação observando que nós temos sete graus de liberdade vou dar um close aqui mudar a forma de visualização para poder fazer a nossa extrusão essa extrusão eu vou fazer com 10 milímetros feito isso daí vou selecionar essa face vou criar um esboço nessa face onde eu vou colocar dois furos então o primeiro furo eu vou colocar do lado esquerdo o segundo furo eu vou colocar do lado direito vou marcar os dois furos aí como sendo iguais então aqui a restrição de igualdade e eles valem 25 milímetros vou pegar aqui o diâmetro 25 e a distância entre eles vai ser de 115 e aí eu vou usar aquela mesma condição que nós usamos de simetria em relação ao eixo primeiro eu vou pegar esses dois pontos em relação à linha vou marcar aqui uma simetria posso deslocar e agora eu vou prender este ponto em relação à linha horizontal aqui está preso o primeiro ponto ele vai acompanhar só preciso prender um e eu vou marcar essa distância entre eles de 115 milímetros além disso vou fazer mais uma furação aqui que é a furação central vou escolher aqui diâmetro vou fazer uma furação neste centro e esse diâmetro ele vai ter 50 milímetros vou dar um close e executar o pocket esse pocket vai se atravessando toda e aí nós temos o nosso modelo criado apenas trabalhando com as linhas auxiliares e concordâncias de raios sem precisar inserir tantas cotas para poder fazer o modelo espero que vocês tenham gostado deste vídeo deixa seu like aí se gostou e até o próximo vídeo tchau tchau